Oi galera, eu sou a Lari Freitas e está começando mais um vídeo no canal! Galera, estamos agora no boliche, eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui Por enquanto eu tô ganhando, mas tá só na terceira rodada Muita coisa pode acontecer, inclusive a Letícia ganhava Não tô ganhando A cara de raiva! Mano, isso não vai dar certo não, melhor a gente parar Agora é zero? Olha, a Letícia fez zero em duas, oito em uma, tá? Sempre enquanto eu tô na frente, mas pouca coisa Minha vez, vou falar sua vez Agora vai dar azar Ai, foi meio torto Pouco, muito pouco Não, mas tem mais dúvida Ela também é muito boa Perdeu! 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 Tá bom, tá bom Vai dar toda a frente, ah! Vai, só vez, Letícia, eu vou te gravar pra ver se dá sorte, hein? Vamos ver aqui, quantos que foram? Mais três Naquela hora já tinham sido... Uh, fui pra 21, fiz seis Ó, jogou Ó, agora vai derrubar alguns Dá um zoom Ah, amiga, foram cinco Mas era pra ser todos Era pra ser todos Tem mais uma chance, vai E foi E foi Fez a vitória É porque você tá atirando dali e já tá jogando Não, a pista está torta Se posiciona, como é que é? A pista está torta Então vai, tenta com a esquerda Se eu for melhor pra esquerda, Ju Vamos ver se ela é um vidastra mesmo Você queimou o bagulho Você pisou na linha Ih, amiga Isso não é muito um vidastra, não Acabou a primeira partida E eu ganhei Com 61 pontos Vitória foi em segundo lugar com... 51 pontos E Letícia... Foi roubado Foi roubado Mas foram 36 E agora começou de novo Que vai até... São dez rodadas, né? Mas a gente tem uma hora de jogo E é isso Comecei bem Saímos do boliche Eu fui confiante de uma partida que eu mostrei Acho que eu perdi Eu não mostrei, não Mas a vitória que ganhou Quebrei quatro unhas também, né gente? A pontinha sim E a Letícia não se deu bem Ela saiu bolada A gente tá aqui no parque indoor agora No vlog de ontem Eu mostrei muito daqui pra vocês Porque a gente foi em vários brinquedos São quatro horas da tarde A gente vai jogar fôlei Então a gente só tá vindo aqui pegar nossas coisas E mostrar pra vocês Esse bangalô que nós que estamos hoje Uma delicinha Bom, mas aqui é assim Pra quem não viu o outro vlog ainda É muito legal Fica aberta até às seis Aí quando a gente vai jogar o vôlei Ele vai dar mais pra voltar pra cá Aqui galera O bangalô é assim A gente vai pegar nossas coisas que estavam aqui Agora a gente bagunçou Que a gente ficou aqui, né? Durante o dia Mas é bem confortável Tem lugar pra você sentar Tem frigobar Tem copo Você pode passar o dia aqui E ainda tem TV Colocamos o piquinho de novo Pra gente poder jogar fôlei Mas logicamente não Se estivesse vendo A gente vai Pra piscina Então volta pra cá Eu não sei Vamos ver o que a gente vai fazer Voltamos no quarto Então Gente É a segunda vez que a gente faz isso A gente só entra E acha que a porta é automática Olha só que fofinho A camareira veio aqui arrumar E ela dobrou aqui Isso a Vitória colocou agora Mas tipo assim Ela dobrou até a minha calça Que eu esqueci em cima da cama Que fofa Esticou a sua coisa, ô Vitória? Olha que fofinho Ah, tá Foi a Vitória Enfim Mas o quarto tava todo arrumadinho Então vou só trocar de roupa Porque tá tudo molhado E morreu Vai, levanta e vamos toda a sua Vai Quebrou Gente, quebrou o pé da Lari Freitas Quebrou a unha Que? Ó galera Elas não sabem jogar de verdade, tá bom? Aí Elas vão pegar as melhores partes E vão colocar no vídeo pra vocês Eu sei sim Desde que vem eu vou botar em torneio Eu vou te mandar Eu só vou te quebrar minha unha Quebrou Entendeu? Elas não sabem jogar Tá aqui o tempo todo Já faz duas horas Que a bola não fica no ar Mentira Aí elas vão Aí elas vão colocar as melhores partes Nossa, hoje rendeu Mentira Não, rendeu não Mas assim Foi Aí ela vai tirar a foto que tá suja E vai falar que sabe jogar bola Eis que eu sou youtuber Preciso de memória no celular Mas eu nunca tenho memória, gente Fico um sacrifício Apagando o vídeo Pra conseguir ir gravando mais vídeo Enfim, quebrei de verdade a unha Não foi brincadeira não Olha só Meu Deus Nossa, eu fiz a unha toda bonitinha pra vir Parece que a unha tá horrível Mas não tá não É, agora a gente vai voltar pra piscina A chuva foi embora Vai vir, não Olha o Letícia Porque a gente não tem muito tempo Tão bem É, a gente vai ficar tipo 30 minutinhos E se arrumar pra ir pro italiano Tanto que eu nem vou molhar o cabelo Porque eu quero ir de cabelo seco Eu vou entrar Porque tava morrendo de calor ali e jogando E é isso Vitória tá aqui Tá bom molhando o cabelo? Sim, eu tenho que lavar o cabelo Tá com cloro Ah, tá O meu também tá com cloro Mas pra ir pro boliche Eu desembarassei ele com creme E ficou O meu eu não molhei não Eu tenho que lavar o meu ainda Então é isso Mas tipo delas Dá pra você ficar no secador O Dali de Tchê no caso Hoje ela nem molhou Molhou? Não, só molhou naquele brinquedo Que cai água É Daí ela tá o cabelo limpinho Eu tô com cabelo de cloro Mas ele quis ficar bom E a Tchê no secador é rápido Enfim, é isso Falei que minha mulher já meti o molhador já Não, pensando bem Eu não tirei pato com o maiô Tirei só com aquela canga que eu tava Então Eu vou molhar meu cabelo Porque ele também já tava de mexer no caixa Não tava? Tava Eu ia ter que dar um jeito Então Vocês acharam que eu ia junto? Olha a minha mãe Tô brincando Não tem memória Se eu ficar sem celular Ferrou É, só pra tirar foto Nossa, o que que eu não faço por um feed? Estamos prontas pro nosso jantar Todas lindas Nem gravei pra vocês o mini Arrume-se comigo, né? Enquanto a gente tava ali se arrumando Mas é porque eu tava fazendo lá pro meu Instagram Arroba Câmera rápida Assim que fica bem legal E é isso Vou mostrar pra vocês o look de todo mundo Começando pela Pela Letícia Sabe o que você levantou? Tá, vai, mostra, amiga Olha, ela colocou um cropped vermelho Short com brilhinhos E todas nós estamos Ah, isso não é papete Mas tipo assim, de sandália Sandália está dominando nossa viagem Que a gente nem trouxe tênis Letícia, bem linda também De brilho Olha o batom que ela passou Ficou mara E a papete preta E eu Ó, tá com luz aqui boa? Tá, mostra aí pra mim, por favor Eu coloquei esse vestido jeans aqui, ó Coloquei uns cordãozinhos Essa sandália E é isso Vamos, galera, comer que eu tô com muita fome Gente, eu tô com muita fome mesmo E olha que eu almocei bem, hein? Almocei dois pratões Mas, vambora Chegamos aqui agora O nome do restaurante é Copola Olha que bonita, sensada Esse espelho Hum, minha foto vai estar sendo aqui Depois eu tiro Que como eu falei, eu tô com o meu bloco comer Vou mostrar tudo pra vocês Olha que bonito que é aqui Todo chiquinho Muito fofo Aí nossa mesa é essa aqui, ó Aham Aquela que tá, né, gente Pode ser assim? Aham Ah, tá bom Tá, obrigada Olha, gente, que delicinha Bem chiquezinha A gente ia pegar aqui A gente ia pegar uma ali no meio Mas, né A gente ia me escando a loja Com o bravão de loja A gente veio pegar pro campo Acabou de chegar a entrada E deixa eu explicar pra vocês É o seguinte A entrada Ela é Devustação às sérias Você não escolhe E eles só trazem, entendeu? E aí chegou aqui agora Olha só Chegou isso aqui Ai, ela falou Não, não esqueci Mas é Ai, meu Deus Não esqueci Alguma coisa de, tipo, legumes e tal E aí tem um creme por cima Tem essa salada Essa plantinha Hum, vamos experimentar agora Gente, eu tô pegando aqui, ó Essa torradinha Aí eu peguei esse creme E passei por cima Isso que eu não sei o nome Mas é salgadinho Não é ruim, não Mas eu não sei o que que é Porque eu não gosto muito de salada Tipo alface, né E a Letícia falou que isso é bom É, o quê? Não sei É, não parece isso Mas é um creme Eu acho que isso é um legume junto Eu só sei que isso é de cebola Cebola, cebola Hum, eu não gosto muito Na ideia não tem cebola É Eu não sei comer cica É porque é aterrada, né Não dá Estamos esperando agora Pelo nosso prato principal Eu escolhi massa Eu escolhi massa Eu tomei massa Todas combinam essa criatividade Você podia escolher Massa, carne ou feixes Aí eu escolhi massa Pra combinar, né Você é italiano Ai, acho que eu tô falando um pouco baixo Não sei Mas aí você escolhe só Tipo, o principal do Do prato, entendeu E o restante é Surpresinha, meu Deus Meu Deus Estão achando que eu tô no desafio do YouTube Isso aqui já combinou bastante Surprises Vai chegar E eu vou mostrar pra vocês Não sei Eu não consigo nem imaginar Porque massa é macarrão Assim, macarrão O que que pode fazer de muito diferente? Não, não Não necessariamente macarrão Chegou, chegou Ai, que delícia Minha vitória Agora falta o toalete Amiga, eu acho que ela falou sobre a carne de porco Por causa do bacon É, porque tem Acho que é bacon Enfim Que ela tentou se tem alguma restrição Aí a gente fala E aí o chefe prepara Espero que gostem Vamos jantar Obrigada Obrigada É uma delícia, gente Muito bom A gente pediu esse pra não ter erro, né Porque os outros poderiam vir coisas que a gente não gosta de ter tão Tipo, eu Isso é meio chato pra comer Então, por isso que eu pedi esse Porque eu sabia que Não é que eu Na verdade, a vitória que falou isso, né Aí eu Hum, concordei Isso tá muito bom Não sei como é macarrão e gravar E pra finalizar agora é sobrepensa Ai, que delícia É algo de chocolate Ela vem com uma florzinha Sério? Que bom Parece, né Parece, né Mas não Parece petirinha Parece petirinha É simples e cacau Não, mas tem nome Tipo É uma pratinha de chocolate Chocolate É É italiana Mas às vezes Um minato de chocolate Mas tá italiana, né Galera Tira foto Ai, eu acho que você não pode Tem como vir Calma Não pode vir É um trufinho de avelã Hum, que delícia Parece até um sorvete Quando corto assim Calma, já vou Ah, eu vou provar logo Eu vou tirar foto Do meu Acho que tem como salvar Eu cheguei minha boca toda Pra provar Muito bom Hum, chocolate purinho Agora é minha foto Vou ter que girar aqui assim, ó Galera, acabou que ontem Eu não continuei o vídeo Pra vocês de noite Mas a gente saiu lá do restaurante Fomos e dormi Pra poder acordar cedo hoje Aproveitar nosso último dia Que tristeza Então vou mostrar pra vocês Como que vai ser hoje A gente tá aqui no café da manhã Olha só Tô na parte do doce já Bolo com Nutella Waffles com Nutella Toma ali Nutella As meninas acabaram agora A gente já tava comendo Nutella também Olha, eu já esqueci aqui E a Vitória tá finalizando aqui Numa saladinha E ela já comeu o quê? O pão de queijo de cada dia E agora Todo dia ela bebe o pão de queijo Agora eu tô tomando aqui Um chá também Que, sei lá Eu só peguei um chá Que aqui eu tô pegando Tudo que é diferente Que eu não tomo em casa Nossa, eu botei muito fada E vai fechar o buffet agora já Acho que É o quê? Dez e meia? Vai dar já? Dez? Ah, dez horas Então vou lá dar uma olhada Se eu quero mais alguma coisa Acho que eu ainda quero iogurte Galera, vindo finalizar o vídeo aqui pra vocês Que a gente já tá indo embora Já estamos com outra roupa A gente trocou de roupa várias vezes nessa viagem Que a gente tinha que tirar várias fotos Eu então toda hora era foto pro feed Foto pro feed É... E é isso Vamos fazer o check-out agora Que tristeza Última vez olhando pra essa vista maravilhosa Mas amanhã vai dar uma saudade de acordar Com esse bom dia aqui Com esse quarto Com essa cama delícia Bom, pegamos tudinho Só levar minha pulseira Tem nada aqui Vou pegar aqui a mala E simbora Deixa eu dar uma olhada aqui também Não, não tem nada Então é isso Pegamos tudo Olha, eu coloquei essa blusinha aqui da Tommy Com a calça da Tommy também E esse tênis aqui Que eu acho que é a primeira vez que eu tô usando Ou segunda, não sei Estou toda rosinha Toda bonitinha Mas coloquei a faixa Pra ficar bem fina de mamãe e papai Aí eu molhei minha blusa Enfim Vambora Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri